Olá, bem-vindo Bem-vindo ao meu consultório em que posso estar hoje Diga-me o seu nome já agora Sim, pode dizer Ok, então e... Hoje veio ao meu consultório porque, diga-me Eu vou só fazer algumas questões de rotina só para tentar perceber Em todo caso, tentar ajustá-lo também a tentarmos perceber O que realmente está aqui a criar esse problema que o fez vir aqui Então... Ora, disse-me então que o seu nome era... Andreia... Antunes... Certo, então, Andreia, diz-me... Tem sentido dor de cabeça? Ok, sim... Sente cansaço, uma fatiga... Diga-me... Ok, não tem... Não tem conseguido dormir e... Estão a dizer que tem falta de sono Ou seja, custa ali para a cama Ok... Muito bem... Mais alguma... Mais algum sintoma que possa estar a sentir alguma coisa agora de momento? Sim, Andreia... Atualmente... Neste preciso momento, Andreia, diz-me... Algumas tonturas... Ok... Tem feito exercício físico... Regular... Ok... Certo... Isso não conta... Está bem... Que isso que o seu marido não conta... Não é considerado um desporto... Pelo contrário... Faz... Consumir ainda mais calorias no final... Ficamos com muita fome... Mas é bom saber... Obrigado... Ora... Bom... Eu tenho mais ou menos já um diagnóstico para si... Daquilo que... Daquilo que consegui oburar... Andreia... Trata-se de... Uma desordem... Mais precisamente um desalinhamento... Da sua estrutura facial... E... Vamos ter que reorganizar... Isto porque já estamos há muito tempo em casa... E o facto de não dormirmos bem... Dormimos pouco... Faz com que... Comecemos a ficar assimétricos... Tanto mentalmente... Como fisicamente... Então... Hoje o que vamos fazer... Andreia... Está a perceber? Sim? Ok... Andreia... Hoje vamos então... Alinhar... A sua cara... Está bem... E a sua mente... Conforme alinhamos a sua cara... A sua mente também... Vai... Vai sendo alinhada... Assim... Onde a cara é alinhada... Está bem... Para isso... Deixa-me só... Tirar aqui... Algumas medidas... Mas primeiro... Vamos... Prender... Algumas das zonas... Da sua cara... Com viticola... Para que não fiquem... Não fiquem... A tapar a visibilidade... Neste caso... Não da cara... Mas o cabelo... Deixa-me só... Segurar... Ok... Está bem assim... Muito bem... Então... Já está tudo... Está tudo desempedido... Eu prendia com... Elásticos... Um elástico para o cabelo... Mas... Não vai dar jeito... Por causa que vamos ter que usar algumas ferramentas para fazer... O alinhamento... Do seu crânio... Da sua face... Por isso um bocadinho de viticola... É fácil de pôr... Remove-se também... Bastante facilmente... Agora... Deixa-me só... Então... Vou tirar... Aqui os seus... Ok... Certo... Ok... Só preciso mais uma medição... A profundidade... Ok... Muito bem... Como então calculava a Andreia... A sua parte esquerda... Está um pouco mais para baixo... É algo que quase não se nota... A olho nenhum... Eu diria que não se notava nada... Porque são alguns milímetros... Mas... É... O suficiente... Para que... Depois mentalmente... Não consigamos fazer muitas dessas tarefas que... No dia a dia... Parecem muito básicas... Muito simples... Como... O dormir bem... Ou... Não sentir dor de cabeça... Essas tonturas... Bom... Tudo provém daí... Não tendo o rosto alinhado... Os olhos... Também não vêem tão bem... Não há uma focagem tão eficiente... Daí o seu cansaço... As suas tonturas... Por isso... Vamos tratar disso... Vamos começar por... Verificar... A sua visão... Ok... Por favor... Siga... Então... A luz... Ok... 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 Certo... Muito bem... Já deu para perceber... Acho que como... Como já tinha dito... Estamos então... A começar por... A profusar... Um pouco deste lado... Isso... Ficarinho... Certo... E agora... Do outro lado... Penso que já está chovendo... Deixa-me ver... Não... É uma mais pequena... Exato... Devemos só que... Soldar um bocadinho daqui... Isso... Agora está... Perfeito... Andréia... Não está doer para não... Diga-me... Ok... Exato... Estava a ver aqui... Para a frente do cabelo... Bom... Andréia... Já se começa a ver... Algumas melhorias... Diga-me... Como é que... Para já sente a sua visão... Ok... Menos duro... É isso... Ok... E... Dores de cabeça... Estão duras... Alguma coisa... Um bocadinho... Ok... Deixa-me só... Verificar... Olhe para aqui... Deixa-me um bocadinho de onda... Ok... É... Sintoma de... O não... Alinhamento... O não... Total... Alinhamento... Dos olhos... Da face... Esquerda... Com a direita... Falta só um pouquinho mais... Deixa-me só... Então... Tirar... Hum... Aqui... Alguns dos... Isso... Ok... Isto que eu estou a fazer, André, é só, estou a presignar uma parte do rosto para que fique um pouco mais solta, mais laça, ok, assim, que é para que toda a pele fique mais solta e seja mais fácil de moldar, se doer, diga-me também, eu espero que não, porque não o que é macoar, como é óbvio, isso, muito bem, então diga-me André, como é que tem estado a passar esta pandemia, já voltou ao trabalho, ainda não, ok, daí então as dificuldades entre o mim, não é, ok, eu percebo, vamos tratar disso, sai daqui novinha, olha, ok, ainda conhece-se, oi, está aqui, está aqui algo que tem que ser com mais atenção, ok, diga-me André, está a sentir um pouco os olhos a focar, a sua visão está a focar, diga-me, eu estou a mexer aqui na parte ocular, diga-me se sente alguma diferença, está a ficar pior, opa, pera, então é o contrário, peço desculpa André, agora diga-me assim, sim, ok, boa, peço desculpa, agora deste lado, perfeito, perfeito, sim, acho que sim, vamos fazer então, o último teste da luz, só para ver como é que está essa sensibilidade, olha para aqui, olha para aqui, diga, sim, está bom, ótimo, ótimo, ainda bem, bom, pelo menos a visão, já consegui, a visão André é um dos principais problemas que temos de resolver aqui na clínica, porque, se a visão não foca, se a visão não vê bem, vai haver muitos síntomas secundários, como, então, as dores de cabeça, as náuseas, tudo isso, tudo aquilo que tem estado a sentir, daí, principalmente, a correção ocular é o mais importante, estando então, feita essa correção ocular, vamos já fazer aqui alguns assustos na face, e em princípio, estará tudo bem, deixa-me só verificar como é que ficaram as medidas, ok, assim, está bom, assim, agora, deixa eu confirmar, está certo, e a profundidade, Boas notícias, André, as dimensões estão praticamente no sítio, só falta aqui retocar uma coisinha aqui ou outra ali, mas é muito rápido, entretanto, diga, é casada, tem filhos, sim, tem uma menina, boa, e porta-se bem, ela ainda não está, não está na crespa, pois não, agora, com tudo fechado, pois, eu sei, eu percebo, isto não trabalha, eu sei, mas tem que ser, eles vão tudo na nossa vida, não é, eu compreendo, agora, desculpa André, fiz um bocadinho mais de força, peço desculpa, estou aleijado, mas, está quase, eu penso que, está praticamente, acho que fiz aqui um bocadinho de ferida, peço desculpa, deixa-me só, desculpa, 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 as mãos, . . . . mas, ok, não é, não é uma ferida, por acaso, era só Estou aqui um bocadinho de pele levantada, mas ficou aqui na dobra quando eu apertei e estava-se a ver por baixo a pele agora, agora penso que sim, estava ótimo. Acho que vamos dar como concluído, diga-me André, vamos só fazer um bocadinho deste muito rápido, como é que isto não está a sua visão, está tudo bem, sim, ok, sentou alguma tontura, dores de cabeça, ok, ponha-se pé então, queirada para mim, sim, ok, levanta então a mão direita, ok, e agora toque no seu nariz, isso, agora para o outro lado, a mão esquerda, para cima, levanta a mão, e agora no nariz André, isso, perfeito, perfeito, conseguiu fazer um quadro, diga-me, faça-me, sim, sim, agora, agora André, sim, tem que tirar o salto, pode tirar, não se preocupa, eu espero, pode pôr aqui para o lado os chimpatos, sim, ok, faça-me então um quadro. Ok, André, percebi que ainda balança um bocadinho, aqui a questão não é na sua face, porque já está alinhada, tem a ver com agora, precisa, de facto, descansar, como não tem descansado nada, o seu equilíbrio, não é? O normal, como se possa considerar normal, aquilo que eu recomendaria, André, para já, era que fosse descansar, aproveite, canse o máximo possível até chegar à noite, durante a noite, durma, também, mas durma bem, sem barulhos, desliga os telefones, desliga as luzes, não tenha música ambiente, desliga a água, não antes de se deitar, mas beba muita água ao longo do dia, e amanhã passa por cá, ou, neste caso, não precisa passar por cá, amanhã liga-me, sem hesitar, para me dizer como é que está, ok André, mas em princípio vai correr tudo bem, em princípio estará tudo bom, e fico feliz por vir assim tão bem, André, posso ajudar em mais passar uma coisa, diga-me, obrigado, obrigado, tento fazer o meu melhor, foi um prazer, e não hesite em passar por cá, se tiver algum problema, não hesite em ligar-me, está bem, até uma próxima, e felicidades, para vocês também pessoal, espero que tenham gostado da minha clínica improvisada, muitos beijinhos, até à próxima, muitos abraços também, e fiquem bem.